e fala minha família alemão barbeiro aqui na voz tudo bem com vocês galera como vocês estão hoje trago esse conteúdo aqui top aqui para vocês acabar de vez com essa dificuldade e fazer um degradê fazer o fazer aquele corte em ver se você tem dificuldade fica nesse vídeo até o final eu vou esclarecer bastante dúvidas tá bom antes de dar início já a esse vídeo galera estão com a promoção aí fiz a parceria com a mr virtus tá bom galera esse curso está em promoção de 297 reais vagas limitadas você comprando você adquirindo o seu curso você só vai pagar 79 e 90 o seu primeiro acesso corre não percam essa oportunidade que não vai aparecer de novo viu galera aproveita vamos embora para o vídeo galera vocês vêem que eu fiz a marcação toda em ver e agora vamos fazer aquela nossa meia lua na lateral tá vendo para já dar início ao nosso degradê já tá início aquele aquele nosso feed ó eu sempre aconselho trabalhar ali na linha entre um dedo de espaço para dois para você poder ter o espaço para trabalhar na hora tá fazendo o degradê e quando for tirar com a gilete é igual nesse caso que eu vou fazer na gilete você não não ficar com a marcação da gilete da lâmina e vamos procurar deixar bem alinhadinho essa meia lua e no final galera eu vou fazer ali três risquinhos ali que o meu cliente me pediu no no ver então acompanha aí fica até o final é que você vai ver como ficou esse corte e a nossa venda vamos começar mais ou menos aonde eu marquei ali com o dedo vamos trabalhar com a máquina na lateral e e ela reta e ela invertida ela na lateral e ela reta vamos morrer a zero porque o que acontece o ver o meu cliente não quer disfarçar então nós vamos deixar bem alinhado para na hora que morreu disfarce ali o feio de ele conectar certinho aonde não tem o disfarce eu dei início aí a minha zero alta tá vendo já vim fazendo o movimento em se sem muita pressa tá vendo ó vem tirando agora nós já vamos tá abaixando a lâmina e já tá removendo ali aquela nossa primeira marcação que ficou da zero vocês verem que quando eu vou ali perto da onde vai ser o ver sem disfarce eu trabalho com ela mais inclinada galera não tem segredo vocês estão vendo é fácil demais tirar o disfarce o degradê vocês podem até pensar aí a gente falando muito fácil mas galera você praticando vai ser mais fácil ainda tá vendo que eu trabalho com a quina também da máquina para tirar aquela aqueles pontinho ficou mais escuro a pontilhando ele tá vendo ó que tá removendo e fica mais limpo degradê então eu uso mais aqui linha da máquina para quem me pergunta essa é a mágica clipe é sem fio e vamos lá agora vai utilizar o pente um alto e vamos tá retirando ele subindo e jogando para fora aquele movimento em se sobe joga para fora movimento em se vocês vão ouvir bastante gente falar aí nos vídeo tá bom e galera você que não me segue aí no instagram vou deixar também a descrição do vídeo aí tá bom me segue lá me manda foto é muita gente me pede lá avalia meu corte aí me marca lá me remarca nos post pode ficar à vontade tá bom eu tô respondendo a todos quando eu tenho meu tempo eu sempre tô respondendo é muita mensagem mesmo eu fico grato por isso muito obrigado a vocês que me acompanham tá bom tô muito contente muito feliz ter pegado essa marca de 10 mil que eu falei para vocês que nós iam pegar esse ano e deu certo né galera muito obrigado espero que vocês gostem do conteúdo pode deixar aí na descrição do vídeo qual o próximo conteúdo o que você gostaria de aprender estou aqui aberto para novidades tá bom vamos lá agora está usando o pente um e meio é o pente especial é isso galera como ó é pouca coisa tá vendo você saber utilizar os pente e as marcações o degradê fica perfeito aos três tom aí ó praticamente usei três pente só eu como já está disfarçado esse cabelo então meu vai devagar marca certinho vem retirando não se perca não se perca nos pente tá sabe saiba as ordens certinha você soube as ordens certinha você não se tá se perdendo mais o degradê se o degradê vai ficar perfeito vai ficar top ó é muita gente me pergunta como como que você consegue fazer o degradê sem marcar muito galera o segredo é o que você fez isso e vem retirando isso é o que eu uso há oito anos já então eu marco e venho retirando eu marco e venho retirando você fez isso você pegou essa ordem você não vai ficar mais ruim o degradê não tem como você cor fechado você vai fazer o disfarce ó ó tá vendo essa técnica que eu uso com a tesoura galera pega essa dica para poder fazer o pontilhado do do disfarce ali onde fica mais escuro top viu vamos lá vamos fazer os três risquinhos que meu cliente me pediu vamos tá só forçando aqui com a máquina de pezinho depois nós vamos vim com a a lâmina ó vou marcar três não tem problema ficar um pouquinho mais torto um e outro depois nós vamos remarcar vamos fazer na lâmina tá então vai acertar ó tá vendo como eu dou uma esticada e retiro os que fica maior é uma preparação da lâmina depois que eu vier com a lâmina já fica mais fácil ó a parte de baixo galera é um dos segredos que eu uso também uma das técnicas que eu uso quando o cabelo tá grande e eu vou na avaliar eu gosto sempre está passando a zero alta e depois está passando a lâmina tá vendo ó joguei a zero alta agora eu venho com a lâmina ela meia inclinada assim tá bom deixa ela meio que reta não deixa ela toda envergada cuidado para não cortar o cliente que nessa hora é muito frágil ali tá bom ó venho esticando e venho passando tá vendo ó como não vai ficando linha ó porque nós deixou espaço para trabalhar com a lâmina nós preparou o cabelo antes de fazer nós preparou ele para depois está passando a lâmina tá vendo estica vem retirando vocês viram que eu deixei um papelzinho ali perto do pescoço do cliente no ombro dele para poder sempre tá limpando não passem na mão galera porque você passa mais credibilidade para o seu cliente na hora de estar passando um papel parece ser simples né mas o cliente repara e ele fala nossa ele tá passando no papel aí você passa na mão a falta de higiene né tal disse aquilo então é simples gesto galera que pode mudar aí na sua barbearia tá bom onde você esteja aí onde você trabalha procura sempre ter uma higiene porque nós mexe com o cabelo né mas mexe com uma beleza estética beleza ó vamos lá só tá reforçando agora aqui com a gilete na hora que eu faço as risca galera eu não gosto de passar muito shave não eu gosto de fazer com ele mais seco eu acho que ele marca melhor porém a lâmina tem que tá bem afiadinha se possível até troca a lâmina para pegar ela bem novinha vamos marcar aqui o pezinho fazer aquela nossa meia lua aqui no pezinho pezinho canto né e galera tô querendo fazer uma live que dia que vocês acham que seria melhor e horário deixa nos comentários aí vamos programar fazer uma live aí tirar esclarecer muitas dúvidas de vocês bater um papo também com vocês aí então deixa nos comentários que dia e horário você acha que seria melhor tá vendo ó só marquei depois vou tá retirando vamos jogar um topique galera só para dar uma brincada né deixar ele mais formadinho ali o pezinho tá vendo como dá uma diferença olha isso galera olha o nosso dgd como ficou dá para nós ver aqueles três tom nitidamente né ó olha isso galera fazem com amor com carinho galera você gosta dessa profissão então não visa só o lado do dinheiro tá bom galera eu espero que vocês gostem esse foi o conteúdo de hoje fiz de coração esse vídeo aí muita gente me pediu eu só tenho rios aí rapidinho e me pediram esse corte então tá aí galera espero que gostem deixa o like compartilha para geral esse vídeo se precisarem pode me chamar lá no instagram obrigado a todos fui e aí Obrigado.